Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vou para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso personagem Foligno dentro do Beta Serve Lembrando que esse Beta Serve tem muitas limitações comparado ao global Bom, eu estava olhando aqui no Acúmulo e Recarga do Rei, tem todas as instruções aqui Então não preciso me privar tanto de mostrar, além das caixas lendárias que eu não posso mostrar Mas o Esperion está aqui, tem todos os atributos dele, então eu posso equipá-lo Tem aqui o pacote da Fada Lendária, que é o Orchabal, que é muito bonito E o Super Pacote Relicário Lendário de Fusão, tá? Está tudo aqui no fórum Então não tem problema que eu mostre, tá? Então vamos mostrar... Cadê? Aqui, Esperion Lendário, vamos equipá-lo E nós temos aqui também, tem um pacote aqui, deixa eu ver se eu acho o pacote Eu vou no alto Há um Liberador Sagrado Esse aqui eu vou guardar, porque a gente não pode abri-lo Que bonitão Cadê? Aqui, ó Super Pacote Relicário de Lendário de Fusão Ok? Está aqui, bonitão Ele fica junto com o quê? Com a Relíquia É para fazer fusão com a Relíquia Isso aqui Depois eu faço essa fusão aqui e a gente trabalha com isso depois Bom Pensei bastante aqui no que a gente vai fazer E a gente vai começar Nós temos aqui algumas chaves hot Nossa, a gente pegou muita coisa Mas vamos começar aqui com o equipamento de patch Tá? Que a gente já tem um aqui em mãos E eu vou mostrar para vocês todas as evoluções Dos equipamentos de patch Tá? Mas antes de... É, vamos fazer esse primeiro De jeito não Vamos lá então Bom, primeiro para vocês conhecerem todos os patches Todos os equipamentos de patch Então eu vou vir aqui em loja Tá? Patch E aqui vocês tem os 4 melhores itens de patch Tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos comprar esse Esse E esse Tá? Depois que os 0, eles vão vir aqui em novidade Eu já tenho 250 Nós vamos vir aqui, ó Alma de monstro Vamos comprar 750 Tá? São as 4 evoluções E agora a gente vai Deixa eu mudar isso aqui E agora a gente vai vir aqui, ó Cíntese de item Onde está escrito o máximo Vocês vão dar um clique Vão descer Até aqui, ó Equipamento do patch Assim que vocês fizerem isso Se vocês já tiverem os equipamentos E os itens que vocês precisam de pra evoluir Ele já vai aparecer aqui automaticamente Caso não tenha Vamos clicar aqui em total de dispositivo E monstro 5 estrelas Caso monstro e estrela Fazendo isso Vou mostrar aqui o que você precisa Que é o perfurador que você compra com cache Isso aqui também que você pode pegar em evento Ou com cache E vocês vão evoluir Eu vou evoluir todos E... E aqui Pronto Vou dar um ordenar aqui Clicar em equipe E aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Os atributos que eles dão, tá? Então o perfurador de monstro Melhorado Que é o estrela Ele vai dar 429 de força E inteligência 10% de ataque físico e mágico 100% de crítico E 100% de dano crítico Tá bom? O segundo aqui Armadura de monstro Ele vai dar 3.300 de resistência 60% de HP 30% de MP E 100.000 de HP Tá? O segundo aqui Espírito de monstro Ele vai dar 55.000 de HP 5.500 de crítico 50% de redução de dano mágico E 150% de índice de acerto Não, menos importante O importante último aqui Temos O coração de monstro Uma estrela Ele tem 3.330 de agilidade 110.000 de HP E 50% de dano físico Tá? E pra vocês deixarem ele Mais 15 Não é difícil Muito fácil Na real Logicamente vocês precisam de maguei Eu não tenho maguei Eu tô quase lá Deixa eu pegar aqui Algumas recompensas Um gaste ganho O gaste ganho Pegando de cima pra baixo Eu já consigo pegar os maguei Acho que é só até aqui Isso Tem 35 maguei aqui Vai ser o suficiente Pelo menos pra gente deixar Pelo menos mais um full Tá? Então o que acontece A gente vai vir aqui Ó, vamos descer Clicar na Nathalie Ok? E vamos ver aqui Troca de pedra de maguei As pedras de Novae Serve pra você equipar Alguns equipamentos Mas a linda pedra maguei Serve pra você Encantar O equipamento de patch Tá? Então a gente vai trocar aqui Se vocês tiverem algum programa Pra agilizar Esse processo aqui Usem Tô fazendo na mão Porque Pra ficar bonitinho Não é difícil É rápido É quase mecânico Pronto Já tem a quantidade Até passou Vamos dar um ordenar Clicar em equipe Clicar em encantar Vamos pegar esse aqui Que é o Na minha opinião Mais bonitinho Ai ai Cadê? Cadê? Aqui tá aqui E ó Ainda pedra maguei Agora Só botar mais 15 E equipar no seu patch Da sua escolha Tá? Lembrando que Esses equipamentos de patch Vocês podem colocar dentro de patch Que vocês vão colocar dentro do sistema de patch Ficou confuso? Ficou mais Aqui ó Como ficou Mais 15 Ele dá mais 1424 de força e inteligência Vocês vão fazer o seguinte ó Eu gostei muito desse patch aqui Nossa Achei ele bonito pra caramba Que é o Deixa eu fechar isso aqui E aqui Ó Porra Muito maneiro Muito boladão Ó Ele no momento Ele tem 34k de ataque mágico Ele tem mais inteligência Do que força Mas aí ó Eu vou Equipar isso aqui Ó O patch precisa estar 150 Pera aí Cadê? Vamos botar ele nem os 150 Vai até passar Pronto Ó 600k Agora Eu vou equipar os equipamentos novos Ó 700 Quanto que ele tá de HP? 26.000? 26kk Acho que é 2.5kk Ó Subiu pra caramba ele 7kk Caraca Vamos ver esse aqui Dá o que? HP 7kk e 700 Esse aqui 7kk e 900 Ok? Dessa forma você deixa teu patch Todo equipadinho Bonitinho Tá? Lembrando que vocês teriam que me dar uma melhorada No patch de vocês Lembrando que eu fiz aquele nas coxas Mas é desta forma Que funciona Ok? Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui